Hoje eu sou seu, meu velho Hoje eu sou seu, meu velho Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Hoje eu sou seu, meu velho Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Hoje eu sou seu, meu velho Tá me deixando louco, nosso amor proibido Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu velho Se entrega inteira, vem, vem, vem Hoje eu sou seu, meu velho Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem